Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em nossas vidas! Espeto ali atrás, carinho na capotada. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da nossa viagem. Já estamos retornando para a nossa casa. Foi bom? Já tava até comendo. Gostoso, ó. Foi muitas aventuras, foi muito bom mesmo. Eu conheço como mexerica, como é na clara? Aqui na minha... é. Não, esse aqui é Pocampo. Mexerica pra gente é aquela pequena, bem redondinha. É. Bem pequenininha. Pequenininha, dedo de hoje. Não sei se é que ia ser bom. Então, gente, como vocês acompanharem no vídeo passado, o Djalma achou dois tracajás. Só que um você não conseguiu filmar, né? Um era menor, o carro passou em cima dele, tá? Ele tava se arrastando. É os boi, é os boi, é os boi. O que é esse ele corta? Olha, Silvio, como é que ele vai passar? A gente vai ter que esperar, caralho. Olha, encosta aqui. Olha, filme, filme, filme. Olha aí, eu tô filmando, menino. Olha os boi, menino. Menino. Olha aqui, gente. Eita, perdão, abriu. Aqui, ó, na roça é assim, ó. Tem essa de pagar caminhão pra carregar boi, não, filho. Olha aí, ó. O Pantanal é aqui, menino. O Pantanal é aqui, brinca demais. Vai passar aqui do lado. Olha aí. E detalhe, tá? Só tô vendo um cara no cavalo. Pra ter dois no cavalo, né? Geralmente são várias pessoas no cavalo. Oi, oi. Não, não baixa não, Silva. Não baixa. Ai, gente, esse meu marido é uma benção. Olha aí, que coisa linda. Olha aí, ó. Esse aqui, gente, são gado que já estão acostumados. Olha o touro. Olha o touro aí, ó. Qual aqui, esse que tá em cima do cavalo? Não, esse bonitão aqui. Oi. Aqui, Silva, aqui, ó. Oi, oi, oi. Ei, bicião. Olha a bicião linda, ó. Ei, bicião bonitinho. Acaba não, mudão. Pera aí que eu tô filmando os bichos. E o elemento X lá, ó. Olha aí, o elemento X, ó. Ó, elemento X. Sempre presente na vida do ser humano. Eu fiel amando, desculpa. Bora seguir viagem. Vou mostrando aí tudo pra vocês. Vão acompanhando aí. Então, galera, seguindo aqui, né? Gravando de novo. Gravando de novo, que a gente gravou, mas o vídeo estava falado. Não sei, nós dois estávamos mexendo. Eu falei, falei e não saiu nada aqui no vídeo. Mas eu repito tudo de novo, sem problema nenhum. E agora eu tô mostrando novamente. E agora, dessa vez, tá filmando. Foram muitas emoções. A gente tinha que acordar 5 horas da manhã. Cada 6 e 6 meses, a minha mãe pegava nós três. Levava na rua pra fazer exame. Então, são 9 quilômetros da casa da minha mãe até aqui na BR. Que é o único lugar onde passava o ônibus 6 e meia da manhã. E pra exame, você sabe que tem que chegar cedo. Então, a gente vinha. A gente cansou de fazer esse trajeto aqui. Pra vir pra rua pra fazer exame. Na época da seca, a gente comia poeira. Na época da lama, a gente vinha com sacola no pé. Dizem que pra não sujar o pé, chegava aqui na BR e colocava a sandália. Foram muitas, muitas aventuras mesmo, sabe? São cada chuva de emoção assim que vem. Cada sentimento bom. Sentimento sofrido que a gente passou. Mas tudo valeu a pena. Levei a Karina pra ir lá ver a Bisa. Tô deixando a fotinha aqui pra vocês verem. A minha avó, inclusive, foi picada por cobra nesse mesmo trajeto. Teve uma vez que ela tava vindo à noite. Aí ela achou que tinha pisado num arame. Quando ela foi colocar a mão pra tirar o arame, segundo ela, né? Que ela achava que era um arame. Aí a bicha rodou e deu um bote na perna dela. Então a gente já sofreu muito. Mas foram muitas emoções, muitas coisas boas mesmo. Foram muitas vezes atolado, carro atolava, ônibus da escola atolava nesse trajeto. Mas tudo pra gente naquela época era... Era diversão. Opa, opa, opa. Era diversão. Nossa senhora, era maravilhoso. Aqui saiu a BR, saiu do buraco aí no outro. Vocês já sentiram o drama aqui, né, gente? Aqui a gente já chegou na BR. O asfalto tá bem feio mesmo. Tá bem feio. Ó, tá bem feio mesmo. Saí de um buraco e entrei numa ideia. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não é buraquinho não, é buracão mesmo. Panelas. Panelonas. Foi muito bom ver minha mãe, ver minhas irmãs. Mas é tão bom também voltar pra minha casinha. Eu tinha falado no outro vídeo que não gravou. Vou falar aqui pra vocês. E fazer um propósito na minha vida porque... Eu não aguentei ver minha mãe, sabe, assim... Minha mãe tá com um problema de saúde na perna. Sente muita dor na perna, então aquilo me doeu muito ver ela. Eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ajudar minha mãe. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Receba. Pega o estradão aí e se embora. A vegetação daqui maravilhosa. Olha esse céu azulzinho. Oh, Deus. Como Deus é bom. Mas é isso. Seguimos viagem e aonde der pra gente gravar, a gente vai gravar. Se nós parar pra almoçar, a gente vai almoçar. Inclusive, eu tô aqui, ó. É, se parar pra almoçar, nós vamos almoçar. Você não perde a piada, né? Olha os buracos. Atenção nos buracos. Ganhei umas pocã. A gente gravou aquela hora também, mas não pegou. Você falou que era mexerica. Não, eu conheço como mexerica. Não, mexerica é bem pequenininha. Olha aí, ó. Olha aí a porta. Tá vendo? Gente, e detalhe, tá? Essa aqui é a curva da morte. Aqui já morreu muitas pessoas. Foi dado o nome de curva da morte. Então, ó. Vou dar um pause aqui no vídeo, porque agora eu preciso comer minhas pocã. Docinho. Baba não. Só sinto o cheiro aí de longe. Ah, é. Sinto o cheiro. E é isso. Vamos com Deus. Deus nos guarde. Amém e nos proteja. Meus amores, estamos chegando em Giparaná. Exato. Meu motorista aqui agora. Ai, gente. Não tem coisa boa do que o marido dirigir. Porque assim eu posso gravar meus vídeos pra vocês. Tá tudo certo. Bom, pegou um desvio, ó. Não, é a interestadual. É a interestadual, né, senhor? Onde as carretas não podem entrar dentro da cidade. A própria mesmo, só pras carretas, pra elas não passarem dentro da cidade. Aí o motorista, ele usa também um que é andado na cidade, porque é um desvio, né, que você toca. Tem menos trânsito. O Paraná até mais rápido, mais economicamente falando. Isso. E Giparaná tá... Porque aqui tá mato, mas agora ainda é pra ver a cidade. A noite fica muito bonito. E a Karina tá revoltada ali. A Karina tá braba, porque ela tá com sono. Não dormiu bem a noite. É verdade. E até agora também não quis dormir. O Pedro tá capotado aqui. Só pra mostrar mesmo aqui, que a gente já tá passando por Giparaná, Rondônia. E o famoso do Rio Machado. Eu acho. É o Machado. É. Olha o tamanhozão da ponte aqui. Olha essa ponte aí, velho. Ponte zona, abençoada. É o som de Dr. Silva. Pausa, dedeira. Lá atrás tivemos que parar, porque a Karina deu um show. Que eu vou te contar. Essa menina chorou tanto. E aí quando eu fui ver, ela tava cocô. Tive que limpar, né? Meu coração. Olha aqui, ó. Vida de mãe, ó. Tive que colocar o Pedro ali na frente. Ó, o carro tá parado. Dijama foi ali comprar papá pra nós. Vamos almoçar dentro do carro mesmo. Não vamos parar em restaurante. Dei remedinho pra ela, porque hoje ela tá bem agitada. Não sei se foi porque ela não conseguiu dormir bem à noite. Então isso deixou ela testadinha, né, criança? Mas agora eu tô de boa, gente. Eu tô no meu almoço, porque o almoço é o primeiro que a minha mamãe. Estamos aqui agora guardando o Dijama Mida. Já comprei um franguinho assado, desci ali no supermercado, comprei um refrigerante, água. Pra não atrasar a viagem, né? A gente já foi no banheiro, quem tinha de ir. Então vamos acompanhando tudo aí que tá sendo muito legal, gente. Muito legal mesmo essa viagem. Dijama não sabe a senha do cartão. Babada, hein? Bom, né, que pelo menos assim só eu gasto. Quem me dera. Mas enfim, gente, vamos já comer mesmo. Olha só o completo de espetinho que o Silva comprou. Tá tão quente que não dá pra segurar a marmita. Ele comprou duas marmitas. Uma dá pra mim e o Pedro e sobra. E ainda tem o frango assado. Não, uma dá pra você e o Pedro. Se sobrar, eu como. Que negócio de sobra? Ele come mesmo. É doido, né? Aí, ó. Frango assado. Estamos parados aqui pra almoçar. BR, acostamento. BR, acostamento. Já almoçou, né, meu amor? E agora a gente vai comer aqui. Depois seguir viagem. Espero que a próxima parada agora seja só pra abastecer. Completar, na verdade. E ir em casa com a graça do pai. Mais uma paradinha aqui, gente, pra gente abastecer. Peguei a Karina porque a gente tá chegando aqui no posto. Vamos no banheiro. Vou aproveitar pra dar uma madeira pra ela. Seguir viagem, então. Agora a próxima parada vai ser só em Porto Velho. Deus, amores, em casa. Graças a Deus. Em casa, em casa, em casa. Dá pra ver a felicidade dessa criancinha aqui, ó. Que ama o quartinho dela. Silva tá cagando. Eu sabia que quando ele chegasse da viagem, ele ia cagar. Terminou? Ele tá preocupado com o volume da TV. Mas é isso. Eu tô passando aqui mesmo só pra encerrar esse vídeo. Foi muito bom. Graças a Deus, chegamos todos bem. Pedro e a Karina um pouquinho gripadinho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E nós esperamos vocês até o próximo vídeo. Até as próximas viagens. Eu tô literalmente destruída. Beijos. Vamos mais. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.